10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Bordei meu sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Com o que vão dizer Mas não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Bordei meu sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Com o que vão dizer Mas não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Com o que vão dizer Mas não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Essa força que me leva pra você E se eu tiver errado